Como fazer banquetas personalizadas? Vem que hoje eu vou te mostrar a técnica de pintura orgânica. Eu, particularmente, amo esse tipo de desenho, principalmente por não ter tanto compromisso com as formas. Aqui usei tinta acrílica de acabamento fosco. Você pode, e deve se arriscar, fazer desenhos aleatórios e colorir com as cores da sua preferência. Para finalizar, usei como referência um desenho de folhagens e contornei com a caneta posca 07 na cor preta. Depois disso, foi só fazer os detalhes finais, montar a banqueta e ela tá prontinha para decorar qualquer cantinho da casa. Eu sou o Ade Hilton, e se você curtiu essa dica, já deixa aí o seu like e me siga para mais ideias criativas.